Então pessoal, mais um vídeo meu, hoje apresentando a editora Ciências Revolucionárias, ciênciasrevolucionárias.com, então eu destaco principalmente aqui o blog, muita coisa interessante, você vê que os preços são acessíveis, então é excelente editora, do meu amigo Klaus Skarmelotto, eu estou ajudando ele a traduzir as evidências da colaboração de Trotsky com os nazis e os soviets, um texto muito importante do professor Grover Furr, de Montclair State University. Então, muito bacana o texto, vou destacar aqui as evidências do professor Grover Furr, aqui um texto do Klaus, que ele utilizou a minha tradução do Grover Furr lá no final, junto várias fontes muito interessantes, a minha tradução aqui, então muito bom, recomendo, boa noite.